Música Diana, tu disse que saiu um clipe novo no meu canal 25? Não! Vou te mostrar. Deixa eu ver. Olha que legal. Música Que legal. Muito legal. Música Que letra linda, Maideia, tem essa música. Música O clipe ficou muito legal. Incrível. Ah, deixa o joinha. Pronto. Show. Ai, Maideia, sério, tá muito calor. Ai, isso é. Meu Deus que falou, eu não tomei nada mais. Parece que a casa tá pegando fogo. Parece. Música Tá mesmo. Mãe, tem lava. Meu Deus, o que a gente faz agora? Eu não sei. Será que a gente tem que ligar pra polícia? Não, é o bombeiro que afaga fogo. E agora? Que número do bombeiro? Eu já sei. É o 193. 193? Tem certeza? Absoluta. Então ainda vai ter. Pronto. Fogo? Eu já tô indo. Tá bom. Tchau. E aí, Maideia, o que eles falaram? Eles falaram que já estão vindo. Os bombeiros são muito responsáveis. Ai, meu Deus. Ainda bem. Se não fossem os bombeiros, o que seria de nós, Maideia? Tá muito calor. Muito calor. Meu Deus. Ai, vai queimar meu rindo. Vai queimar toda a casa. Vai queimar toda a casa. Vai queimar toda a casa. Ai, meu Deus. Socorro. Tenho que correr. Eu não posso deixar elas me esperando. Bombeiros serve para tirar elas do perigo. Eu espero que não seja um trote. Ah, menina, Diana, olha lá. Cheguei. Cheguei. Finalmente, você chegou, bombeiro. Por favor, ajuda a gente. Calma meninas, calma. Eu cheguei. Vou primeiro isolar a área. Ninguém vai poder passar por essa área. Calma. Pronto. Agora eu vou começar a apagar o incêndio. Calma meninas. Lá vai. Vai, vai. É quase. Eu estou conseguindo. Me dê licença meninas, mas eu preciso ir lá pelo outro lado. Pode passar, pode passar. Está quase vai crer. A lata está acabando. Estou conseguindo controlar o fogo. Ainda bem. Está quase meninas. Ai, seu bombeiro, isso sempre acontece. Por que será? Pois é, já aconteceu ano passado, várias vezes, não aguento mais. Porque isso deve fazer parte da sua imaginação. Da minha imaginação? E da sua imaginação? Da minha? Sim. Então você não é real. Eu sou um bombeiro. Um bombeiro da sua imaginação. Entendi. Pronto, meninas. Finalmente. Obrigada, seu bombeiro. Muito obrigada. Você salvou a nossa vida. De nada. Sempre que acontecer algum perigo, chame os bombeiros. Mas preste atenção, só chamem os bombeiros quando realmente precisarem. Com certeza. É muito sério. Então liguem no 193 e não esqueçam, os bombeiros servem para salvar as vidas. Muito obrigada, seu bombeiro. De nada. Muito obrigada. E agora eu vou, porque tem mais gente precisando de mim. Tchau. Tchau. Finalmente, Maitê. Mas agora eu fiquei confusa com esse negócio da minha imaginação. Pois é, eu entendi direito também. Mas tudo bem, quero voltar a ver o clipe do Somos 5, que está muito legal. E eu vou ler meu livro. Sorrindo, vamos viajar. Aqui no Somos 5, vamos te esperar. Vai ser uma festa. Pessoal, esse foi só um teatrinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. O melhor da vida é ser criança Que brinca suja, mole e faz lambança. O melhor da vida é dar risada, enquanto o mundo triste brigar por nada. Abre a janela pra ver a vida acontecer. Seu dia agora vai ficar muito legal. Vem brincar com a gente no canal. Vem brincar com a gente no canal. Papai virou Spiderman, mamãe o gorilão. E as manas vão fazer slime de montão. E o dog vai latir na gravação. Pula amarelinha E quando vier a chuva, pega a sombrinha Pra colorir o céu azul E o azul a gente sabe que também é blue Venha, venha depressa Descer o tobogã Que é boa peça Sorrindo Sorrindo vamos viajar Aqui nos somos cinco Vamos te esperar Vai ser uma festa Papai Papai virou Spiderman Mamãe o gorilão E as manas vão fazer slime de montão E o dog vai latir na gravação Pula amarelinha E quando vier a chuva, pega a sombrinha Pra colorir o céu azul E o azul a gente sabe que também é blue Venha, venha depressa Descer o tobogã Que é boa peça Sorrindo vamos viajar Aqui nos somos cinco Vamos te esperar Vai ser uma festa Vai ser uma festa Lá 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 Sorrindo vamos viajar Aqui nos somos cinco Vamos te esperar Vai ser uma festa Vai ser uma festa Vai ser uma festa Vai ser uma festa